Livro Star Trek Portal do Tempo Autor A.C. Crispin Publicado pela editora Aleph Imagine você que numa viagem ao passado o Capitão Kirk, o Spock e o Dr. McCoy descobrem que o Spock teve um filho Sim, o Spock Agora eles estão prestes a viajar mais uma vez pelo Portal do Tempo a fim de salvar o garoto antes que o seu planeta seja completamente destruído Depois de resgatado, o menino vai tentar aprender tudo sobre a federação e a cultura vulcana Imagine ser o filho de Spock enquanto ele vive essa adaptação de vida E a tripulação da Enterprise também vai ter que se acostumar com um mini Spockinho por ali Uma aventura na temática que conhecemos e amamos de Star Trek com pitadas de trepas familiares e muitos conselhos de Spock O SAB Fica a dica Não esqueça de se inscrever em nosso canal no Youtube e deixar o seu like aqui nesse vídeo Persiga-nos pelas redes sociais É tudo Coxinha Nerd E acompanhe sempre as nossas postagens sobre livros lá no Instagram pela hashtag Beijos e até a próxima Tchau